Avisa lá, quem é que tá? Ativa o sigilo pra não se esplanar Acende aí, pra relaxar o cheiro da marola vai climatizar Ilhas Caimã, vamos chegar, chama as meninas pra encostar Fretar um jetinho, esquece do Brasil, viver no paraíso é desfrutar Esquematizado, tudo empacotado, ser do outro lado achando hilário Os menino é embaçado, do tipo é joado, grepé milionário O motor é V8, eu só passo voado, não entendi nada do império rico Especialista em deixar a boca aberta, mas precisa ver a cara dos bicos Não faz o meu tipo fugir do estilo, jeito de sentar na ostentação Cada dia são para as meninas, conhecendo os donos que é da perdição É nosso que tá, então pode pá, mundo roubado, tudo dominado Pai do torro, tá só no tesouro, da geração meninoso motivado, tá ligado? Banquete de caviar, licor e whisky pros irmão Back e pulse a love life, com as cretina na mansão Risote lhe as mais belas, que os menino é foda A pergunta que não se cale o meu dinheiro transborda Banquete de caviar, licor e whisky pros irmão Back e pulse a love life, com as cretina na mansão Risote lhe as mais belas, que os menino é foda A pergunta que não se cale o meu dinheiro transborda A pergunta que não se cale o meu dinheiro transborda Avisa lá quem é que tá, ativa o sigilo pra não se planar Acende aí, pra relaxar o cheiro da marola vai climatizar Ilhas Caimã, vamos chegar Chama as menina pra encostar Fretar um jetinho, esquece do Brasil Viver no paraíso é desfrutar Esquematizado, tudo empacotado Ser do outro lado achando hilário Os menino é embaçado do tipo É joado, grefe é milionário O motor é V8, eu só passo voado Não entende nada do império rico Especialista em deixar a boca aberta Mas precisa ver a cara dos bicos Não faz o meu tipo fugir do estilo Direito de ser tá na ostentação Cada dia são várias meninas Conhecendo os donos que é da perdição É nosso que tá, então pode pá Mundo roubado, tudo dominado Pai do torro tá só no tesouro Da geração meninos motivado Tá ligado? Banquete de caviar, licor e uísque pros irmão Beque por seu love life Com as cretina na mansão Risote e lias mais vela Que os menino é foda A pergunta que não se cale o meu dinheiro transborda Banquete de caviar, licor e uísque pros irmão Beque por seu love life Com as cretina na mansão Risote e lias mais vela Que os menino é foda A pergunta que não se cale o meu dinheiro transborda A pergunta que não se cale o meu dinheiro transborda A pergunta que não se diz